A apresentar o contexto econômico atual, as perspectivas e os produtos financeiros para investimento em 2010. Esse foi o tema da palestra que ocorreu aqui na Fevale. No dia 27 de abril, acadêmicos dos cursos de Ciências Contábeis, Administração e Gestão Financeira acompanharam a palestra Cenários Econômicos e Investimentos Financeiros. O tema foi apresentado pela colaboradora da corretora Bradesco, Sônia Costa. A organização da atividade foi do curso de Ciências Contábeis.